Casa Sertaneja Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. E um homem com distúrbio psiquiátrico foi visto sem roupas, caminhando na manhã do último sábado na Avenida João Pinheiro. Em mais um caso na Avenida João Pinheiro, nós claro tomamos todo o cuidado para não expor a pessoa. Mas, de acordo com o corpo de bombeiros, esse cidadão de 29 anos foi resgatado. Ele foi coberto com um lençol até a chegada de um acompanhante. Na sequência, ele foi encaminhado até a unidade de pronto atendimento também para cuidados médicos. Olha como tem casos aqui em Poços, hein? Aqui no plantão, a terceira ou quarta vez que eu falo de pessoas caminhando aí, nus, pelas ruas da cidade. Muito bem, vem comigo.